Seu mané, não tá cansado de passar raiva não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha Que mané caixa o quê? Abre o site da Nexa Store aí, cara Na Nexa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora Aí tu me quebra, maldita Nexa E o que falar desse round? CS profissional, hein? Opa, alguém deu a cal errada aí, hein? Nossa, nossa E aí, galera? O problema do CS atual é o... Nuke é um mapa muito difícil, velho Eles não entenderam ainda? É, Nuke é um mapa muito difícil O que é isso, velho? Meu Deus do céu Que vergonha! 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 De me ser vergonha! Olha o Apex, olha o Apex Olha o Apex Isso daí nada mais é do que eu falo todo dia, velho Geração Mirage, velho Se o mapa tem bomba em cima, bomba embaixo Se o mapa tem escada Os caras já não sabem mais se é em cima ou embaixo Não sabem se plantaram no teto da B Ou no chão da A, né? Olha o comprometimento do Apex Mesmo ganhando por 13 a 3 Esse time foi foda-se, tá ligado, velho? Você vai viver esse momento ainda, velho Os caras... O Apex, o Apex Chegou da salva fora E joguei tudo foda-se Jogou Spook! Ele jogou Spook! Ele jogou Spook! No outro lado da rua Olha aí Olha aí, velho É duro, velho É duro, velho É duro E ainda leva a Scout, né? Pega essa Scout aqui no próximo momento E o público aplaude Tipo, mano Ele é gênio, velho Vai fazer o quê? I love this game, velho Mas mesmo assim a Liquid virou e venceu o mapa Liminha trazendo uma reflexão profunda sobre o CS O CS é um jogo Que... É... É muita de, tipo O 16 a 14 Pra... É... Por exemplo Você fazer um bom jogo Não significa nada Por exemplo, o MBR Teve MBR e Fanatic O MBR fez um bom jogo contra a Fanatic No... Em Katowice Mas não significa nada, entendeu? A partir do momento que você não ganha A 9 Pandas Tá fazendo um bom jogo contra a FURIA A FURIA não tá jogando tão bem Não tá perfeito Mas se a FURIA ganhar 9 Pandas e perder Não significou nada Agora, se a FURIA perder A gente pode sair xingando tudo, né? Esse round foi de tirar o fôlego Meu Deus Nossa senhora, velho Cara E o stun Ó Deixa, deixa, deixa 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 Meu Deus Valeu Corre, agora corre Agora corre Vai embora Meu Deus Meu Deus, velho Ué E aí, cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dois Meu Deus Que isso A verdade chocou, velho Cara, um dos melhores rounds do campeonato, velho Um dos melhores rounds desse ano, né, velho Caramba, velho Quanto plot twist, né? É Ser brasileiro não tá fácil nem no CS feminino Caraca, que cagada esse spray da Tati Ah não, elas tão vindo Elas tão sonhando Elas tão sonhando Ela clicou Ela matou A Isa matou a Bokor Ah não Que que aconteceu Eu vou embora Pô, apocão Não precisava ser tão duro assim Pode chegar É tipo um France Marrocos Saca? Pode ser que o Marrocos seja Pó, ganhe Pode Até torço pro Marrocos Na verdade não G2 e quem ganhar aqui é França e Marrocos? É G2 sendo a França e quem ganhar aqui sendo o Marrocos, velho Caramba, essa é a final Ué, Marrocos é God, velho É? É É Você quer ser Marrocos? Preferia? Pelo menos teria visto um jogo a mais na Copa Aí você foi no coração, hein, mano É duro, velho É duro E mais uma vez o SKS aqui dando aula Que fase, hein? Tomou, tomou Tomou Tem jungle agora Tem jungle lá Tem jungle não? Aí, é isso aí Quem não tá numa fase tão boa É o garoto Simpo Esse é o momento, hein Ele gosta disso aí Você tá de 5x7 Que isso, Simpo Você tá de CZ, Simpo Você tá de CZ, Simpo É isso, clã Não esquece o like, hein Tamo junto For a way back in Smoke on the bomb He's gonna give it a go That tap Forces a swing And OC nails it 1v1 Dupree has stolen rounds away from NA before Lot of room to work with But now you gotta nail it And Dupree's not making life easy for them Three bullets left Can't get out the window Dupree So well down here by himself Immediately gives the position away there Quickly moving up Ai, gonna get the collateral Though e ele, de repente, finds o Frag on Toraico e ele tem que irá para cima, ele tem que irá para cima Exato E eu ia mencionar Nossa senhora, mais uma Mais uma do Cedizinho Mais uma balança São duas na sequência Que vão trazer Bonezinho, tá, seriedade Maior do mundo, respeitou, Celinho Não vai para o duelo Vai guardar esse armamento Adulto Ou não, Celinho Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Celinho Meu Deus, Celinho Meu Deus, Celinho, pelo amor de Deus, olha a vaga na grande final Pintando aí, olha o que é pronto Meu, meu, meu Monstro Dio, Dio do Céu Celinho Ó, boneia de redinha, ixi, vai abrir mais um Boneia de redinha, ixi, agora é aqui Ô, louco, mano, pode liga, então toma Toma o combo, toma o combo, vai tomar o combo aqui Exi, não tá entendendo nada Ai, não tô valendo nada Exi, não tá entendendo nada Exi, não tá entendendo nada Programa o concedendo nada Que, graftoma do Cone Sembra de reférico Quad kill No marcha Portanto Electronic LeOOOO Compostei Proconformo Vai chegou no Ai, não tá entendendo nada Exigado Francesco Problema Passo